E aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos falando direto de Pequim, capital da China, para mostrar a sede da Oasis Games. O lugar em que jogos são tratados com muito profissionalismo e respeito. A Oasis Games é uma das maiores publishers do país e conta com 400 funcionários. É gente de toda parte do mundo. São talentos de 12 nacionalidades diferentes. Daqui, são produzidos e gerenciados todos os jogos da empresa. São 6 times diferentes para cuidar de cada detalhe. Hoje, a empresa está expandindo o número de títulos, plataformas e territórios. A ideia é levar diversão para o mundo inteiro. Só que isso não é coisa fácil. É preciso muito planejamento. Mas a empresa busca proporcionar um ambiente adequado e confortável, onde todos poderão entender o jeito Oasis de trabalhar. E assim, todos os títulos levam a essa essência. É por isso que tantos deles são tão bem-sucedidos. E para falar mais um pouco da visão da Oasis Games, ninguém melhor do que o diretor da empresa. Oasis Games é um ano de 2015. Oasis Games foi em um ano de 3 anos. Oasis Games foi em um ano de 3 anos. Oasis Games foi em um ano de 3 anos. Oasis Games foi em um ano de 3 anos. Até agora, nós temos que ter mais de 20 milhões de 400 milhões de clientes. Em todo o mundo em todo o mundo, em todo o mundo, em todos os países, em todos os países, em todos os países, nós temos muito mais um resultado. Em todo o mundo, nós temos mais de 2 milhões de jogadores de jogadores de jogadores. Depois, nós vamos de sempre atender a nossa produção, para os jogadores de jogadores de jogador e mais alta qualidade de jogador. E aí, curtiu saber mais da empresa? Dá um joinha aí no canal e valeu pessoal, até a próxima!